É arraiar sim senhor, quem vê esta animação nem imagina que estamos em uma clínica de hemodiálise. É essa a proposta do trabalho de humanização do atendimento do Hospital Universitário Alzira Velano que realiza há mais de uma década a tradicional festa junina na clínica de hemodiálise. A gente realiza essa festa junina desde o princípio da abertura do setor de hemodiálise aqui do Hospital Universitário Alzira Velano. Então para nós é uma gratificação muito grande em ter os pacientes aqui, seus familiares e a gente ter essa humanização, esse carinho, esse amor que a gente transmite da melhor maneira possível para todos esses pacientes. A clínica de hemodiálise atende pacientes da macro região de Alfenas, que compreende cerca de 12 cidades. Esses pacientes enfrentam uma rotina desgastante e momentos como esse ajudam e muito na melhora da autoestima. Nós temos muitas festas aqui, mas a mais esperada é a festa junina. Eles escutam, eles aproveitam, a gente dá brinde, faz bingo, é muito legal. E a gente, a equipe sente que isso ameniza um pouco o sofrimento. E olha que na festa junina a música foi ao vivo. No momento de descontração teve até uma quadrilha muito animada. A gente que todo ano realiza vários eventos beneficentes. E deixar essa turma animar um pouquinho o dia deles, eu acho que a missão nossa é fazer o bem para o próximo. Eu acho que nada melhor é satisfação do que estar hoje presente aqui e vendo o sorriso de cada pessoa aqui que passa por cada momento difícil. E hoje a gente está trazendo alegria para cada um deles. Nesse ambiente de muita descontração, todo decorado de forma típica, o que não poderia faltar eram os fitudes característicos e uma mesa de encher os olhos. Para os pacientes, este é um momento único que ajuda muito na luta pela vida. Sou feliz sempre. Hoje estou mais, porque eu estou contente de estar aqui e agradecer a Deus por tudo de bom que a gente está passando. Porque isso tudo faz parte da vida, né? Não é que eu estou doente, eu estou cuidando da saúde. A gente sair daquela normalidade ali é muito interessante, né? Porque muda todo o ambiente, mais gente, pessoas maquiadas, pintadas, isso é muito interessante. Eu gosto muito. E hoje o grito da gargão É na palma da mão E no passo dessa missão Até não dar no chão É na sola da boca É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Onde o sorriso na cara E onde o sorrão Vamos aí É na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão